Ansiedade e depressão. Quais são os tratamentos? Uma boa alimentação, uma boa noite de sono, fazer a higiene do sono, porque isso trata com que você não fica tão irritado, tenha um bom dia, o dia fica mais produtivo, a atividade física, psicoterapia cognitivo-comportamental, que é muito eficaz para os transtornos psiquiátricos, sempre procura a ajuda de um profissional.